A PEC das Domésticas completa 10 anos em 2023. E você sabe como essa lei transformou a arquitetura brasileira? Eu, Arthur de Macedo, sou pesquisador em arquitetura e toda quarta-feira trago uma notícia para explicar e comentarmos aqui. Com a PEC das Domésticas, muitos direitos foram garantidos a esses trabalhadores, como FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, entre outros. Lembra do famoso quartinho de empregada, que era encontrado em quase todos os lançamentos de casas e apartamentos até meados dos anos 2000? Independente da metragem ou da tipologia, o quartinho de empregada estava lá, até mesmo em apartamentos de apenas um dormitório. Esse cômodo, feito para supostamente esses trabalhadores descansarem, ficou popularmente conhecido como o quartinho de empregada, o quartinho de serviço ou o quartinho da bagunça. Se traçarmos uma linha do tempo desse ambiente aqui no Brasil, chegaremos à sua primeira materialização aqui, nos tempos de Brasil Colônia Império, as chamadas senzalas, que nada mais eram complementos da casa grande, local onde os proprietários viviam. A senzala funcionava como um ambiente para abrigar os escravos que trabalhavam para a casa grande. E esse ambiente quase sempre se encontrava segregado, sendo na parte externa ou inferior da casa, com condições de construção, conforto, acabamentos e salubridade inferiores ao da casa grande. Após a abolição da escravatura e o declínio da monarquia no Brasil, as cidades começaram a evoluir e a tecnologia sanitária também. As casas grandes dos engenhos passaram a ser casarões e mansões nas cidades. A senzala deixa de existir e dá lugar à edícula, localizada no fundo do lote e que também tinha a finalidade de abrigar os prestadores de serviços, mas que ainda tinha as mesmas lógicas enraizadas na senzala. Geralmente, essa edícula tinha quartos e banheiros de acordo com o número de funcionários, e uma saída independente para a área externa do terreno. Esse ambiente de edícula rapidamente é incorporado dentro das casas, mas sempre localizados, próximos à cozinha e à área de serviço, que naquela época eram os ambientes mais desvalorizados de uma residência. A partir dos anos 30, esses padrões passaram a ser incorporados também nos apartamentos, embora em tamanho reduzido, mas mantendo os mesmos padrões da época colonial. Localizado também próximos às áreas de serviços, os quartinhos de empregada muitas das vezes tinham padrões de salubridade piores aos das edículas, pois não apresentavam iluminação e nem ventilação natural, pois não existiam janelas. A presença desse ambiente também era um indicativo do poder aquisitivo daquela família, pois quanto maior o número de dependências de empregados, mais funcionários trabalhavam ali e, consequentemente, maior o poder aquisitivo da família. As mudanças começam a acontecer em 1988, onde outros direitos são adquiridos, como o repouso semanal remunerado. Até então, era muito comum que esses trabalhadores dormissem toda semana no local de trabalho, que voltassem apenas aos finais de semana para os seus lares. Havia ainda casos de trabalhadores vindos de outros estados e que moravam definitivamente na residência dos patrões. O tempo de deslocamento dos funcionários da casa ao trabalho era uma das justificativas dos patrões para a existência do quartinho de empregada, pois assim o funcionário não teria que passar horas em deslocamento. Entretanto, essa justificativa contribuía para o aumento das horas trabalhadas dos funcionários domésticos, uma vez que não tinha uma jornada de trabalho definida, trabalhando muito mais horas em qualquer horário, de acordo com a necessidade do patrão. Então, em 2013, a PEC das domésticas trouxe ainda mais direitos para esses trabalhadores, como pagamento de hora extra, registro de funcionários que trabalham mais de 13 vezes na semana e adicional noturno. A combinação de todos esses fatores resultou numa diminuição de funcionários, que passaram então a trabalhar como diaristas, ou seja, pagos pelo dia e hora de trabalho. O quartinho, que ao longo da história passou por diversas transformações, agora se encontra subutilizado, passando a bregar apenas o quartinho da bagunça. A arquitetura, juntamente com o mercado imobiliário, atentos a esses novos padrões e modos de morar da realidade brasileira, começaram então a extinguir o quartinho de empregada dos novos lançamentos. A resposta foi positiva, pois atualmente é muito menor o número de famílias com funcionários que dormem no serviço. Vou deixar aqui dois filmes e um documentário que contextualizam um pouco tudo aquilo que foi dito aqui. São os filmes Histórias Cruzadas, Que Horas Ela Volta, e o documentário Doméstica. Existe uma frase muito forte que eu quero deixar registrada aqui. No Brasil, a senzala moderna é o quartinho de empregada. E vocês, o que acham disso? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Deixe um like e compartilhe, para que essa história vá adiante e contribua para uma arquitetura menos ultrapassada e segregadora. Esse é só um exemplo de como fatores externos contribuem para mudanças na arquitetura e muitas vezes a gente nem percebe. Siga a nossa página para mais dicas de arquitetura e turismo.